Olá, candidato e candidata. Eu sou a professora e psicóloga Luísa Ricota e estou aqui com você na área VIP falando de preparação emocional em concursos públicos. O nosso tema de hoje da videoaula é os desafios. Eu quero lembrar também aqui um ponto de conexão entre nós, que é o meu Twitter, é arroba Luísa Ricota, onde vocês podem ter acesso a artigos e a fragmentos do livro Preparação Emocional em Concursos e também do livro Motivação como parte do seu processo de aprovação. Então, no Twitter você encontra artigos que inclusive eu escrevo para o Jornal dos Concursos e nós podemos ter essa interação com assuntos, com temas que são disponibilizados nesse espaço para que você sempre conheça um pouco mais sobre aprendizagem acelerada, sobre didática, sobre as questões emocionais. Então, fica aí já uma grande dica para que nós possamos aí aumentar essa nossa interação. E também lembrando que o meu e-mail é prof.luísa ricota, tudo junto, arroba hotmail. Para você também enviar assim suas sugestões de temas, para que você possa contar um pouco da sua história e quem sabe isso poder ser traduzido aqui num tema, numa apresentação em videoaula. Então, é prof.luísa com z, ricota com dois t's, tudo junto, arroba hotmail.com. Bem, falando então de preparação emocional, lembrando sempre que todo candidato precisa de equilíbrio e excelência. E ter preparação emocional envolve desenvolver as suas questões, os seus recursos pessoais e emocionais que vão dar potência à sua capacidade técnica. Então, a preparação emocional, ela anda ao lado da sua capacitação técnica, que é o que faz você enfrentar o desafio da carreira pública, não é? O desafio que é o concurso público. Por uma semelhança aqui do próprio tema de hoje, nós estamos falando de desafios. E eu acabei de dizer, carreira pública envolve desafio, concursos públicos faz de você tornar-se alguém experiente em superar o próprio desafio, superar obstáculos, superar as dificuldades. Vamos falar de que tipos de desafios alguém que escolhe este caminho, esta carreira, não é? Vamos lá. Existem quatro desafios. Longe do que você possa pensar que você está diante de um preparo técnico, ou seja, buscar um conhecimento específico, não é? Direcionando para as provas, você está diante de um projeto devida. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer a você, que quando você decide engalgar uma carreira, e essa carreira, ela é conquistada através de concursos públicos, isso é sinônimo, tradução de desafio. E quero lembrar você, para que nunca você esqueça, como você está diante de uma carreira solo, você vai estar pondo à prova um projeto de vida. Então, aqueles que optam por esse tipo de carreira, estão também atrelando a sua conquista, a sua vitória, todo um projeto de vida. Vamos lá a um primeiro desafio. Em que você é desafiado? Ao desafio intelectual. Então, o primeiro deles, desafio intelectual. Você terá a necessidade de se aparelhar, não é? De desenvolver a sua habilidade técnica, de estar exposto a um conhecimento direcionado. Que as aulas em DVD, as aulas presenciais, as leituras especializadas, vão te oferecer em livros e revistas especializadas, periódicos, enfim, tudo isso vai estar à sua disposição, não é? Então, veja bem, esse desafio intelectual significa um conteúdo programático, todo ele voltado e direcionado, não só para as provas, mas um conhecimento capaz de fazer você pensar as respostas da prova. Então, como cada questão é inusitada, nenhum candidato chega no dia da sua prova sabendo que questões irá cair. Ele tem conhecimento do desafio intelectual que ele terá, quando, ao ler o edital, ele tem conhecimento ali de que conteúdo será exigido dele. A exigência é alta. Este é o seu desafio. Num prazo de tempo, você memorizar, aprender, elaborar esses conhecimentos, agrupá-los, associá-los entre disciplinas diferentes. Então, veja bem, onde está esse grande desafio? Um conteúdo vasto. Todo edital traz aí uma exigência e que envolverá na sua vida uma disciplina, uma organização tamanha em razão de você dar conta ao menos de 80% daquele conteúdo de edital. Muitos candidatos ficam, inclusive, pré-ocupados, pré-ocupados, previamente ocupados dessa questão de não conseguirem, muitas vezes, dar conta de 100% desse conteúdo programático. Então, ou seja, de que forma aliar o seu roteiro de estudos, o seu dia a dia, as horas dedicadas, tudo isso envolve um desafio. Desafio com o próprio cansaço, um desafio físico, um desafio de assimilação e um desafio que nós falamos da tal aprendizagem acelerada. Você, num espaço de tempo, precisa estar envolvido com essa matéria e sendo capaz de responder essas questões. Então, mais do que simplesmente estar exposto a esse conhecimento, você precisa aprender a pensar aqueles conteúdos que foram direcionados para determinado concurso. Então, esse é um primeiro deles. Um outro desafio muito importante para você, candidato, é esse desafio da colocação profissional. Quando você tem uma mira em determinada carreira, veja bem, você está se desafiando a galgar uma colocação que é atraente a você. É nessa hora que envolve um projeto de vida. Ninguém escolhe uma determinada carreira porque acreditaria que não seria até feliz ao escolhê-la. Não, ao contrário. Ele pensa em solucionar suas questões financeiras, em ter uma vida estruturada, organizada. Geralmente, um candidato faz uma visão de perspectiva. Então, quando ele escolhe a carreira, ele está se desafiando no sentido de fazer uma projeção futura em relação ao que ele acredita que ele dará conta. Então, muitos até são humildes em relação a essa perspectiva porque procuram ir galgando de alguma forma aos poucos e se aventurando em outros concursos de maior complexidade, por exemplo. Então, existem muitos profissionais que como estão em busca de uma segurança, de uma estabilidade, isso envolve um projeto de vida já. Então, é um desafio da colocação profissional. Ele busca colocar-se no mercado e obter segurança. E com isso, dar conta de outras questões, questões familiares, questões de orçamento, questões de se sentir assegurado na vida que ele tem. E muitas vezes ele nem se arrisca a uma carreira um pouco mais ambiciosa em razão dessa formulação, dessa perspectiva que ele tem. Diferente de um outro tipo de candidato que se desafia a uma carreira, por exemplo, que vai além das próprias forças. Ou seja, ele se imagina numa condição, numa colocação profissional onde ele tem ao menos mais poder, um salário melhor, sem muitas vezes verificar se ele estaria já talhado para aquela função. Então, eu gosto sempre de trazer um pouco mais para a realidade que um candidato com os pés no chão, ele tem mais chances de poder se desafiar e conquistar dentro da realidade um patamar para ele. então, ainda que ele faça uma perspectiva de futuro ambiciosa, é importante porque ele vai requisitar dele toda essa agilidade para que ele chegue a essa visão de ideal que ele tem dele mesmo. E com isso ele projeta um estilo de vida, uma forma de viver que envolve um determinado status muitas vezes. Junto a isso nós poderíamos falar de um outro desafio que estaria perto da colocação profissional. Então, todo candidato à carreira pública ele está desafiando também o quê? Ele está desafiando a sua cultura. Então, veja bem, ele está desafiando a sociedade. Então, em termos de mercado de trabalho, como um todo, cada um busca se expressar através daquilo que sabe realizar melhor. Então, a necessidade do trabalho ela vai além da sobrevivência. Então, esta consciência que todos nós temos de que nós precisamos do tal desafio da colocação profissional nos dá também recursos para desafiar a própria cultura no sentido de buscar uma posição que é um outro desafio que acaba ocorrendo que é o desafio da posição social. Você acaba junto com a sua profissão se posicionando na sociedade. Então, você diante desta posição social será conferido a você uma representação social. então, se você for um médico você terá uma representação ou seja como a sociedade irá ver este médico. Se você é enfermeira se você é um advogado da União se você será um promotor se você é escrevente enfim a sociedade ela autentica ela legitima estas funções profissionais e lhe dá lhe confere essa posição social então todo candidato a carreira pública quando ele vai decidir quando ele trilha esse percurso ele também está atrelando a sua conquista essa posição social que é adquirida muitas vezes de uma mobilidade de um desejo de se movimentar de uma posição para uma outra melhor então veja bem quando um um profissional ingressa numa instituição pública ele percebe a elevação da sua posição e principalmente em termos da referência do próprio trabalho ele eleva a sua categoria de importância ele se sente numa posição superior que ele ocupava antes então veja bem nós temos aí o desafio da cultura que é o candidato que desafia a própria cultura no sentido de buscar para ele uma posição uma condição social melhor então muitos candidatos tem essa enorme expectativa de ver na saída do concurso público um lugar onde ele se sinta assegurado e quando ele se desafia dentro da própria cultura ele eleva as suas condições a sua massa crítica isso significa que muitos daqueles profissionais aproximados do conhecimento tem mais chances de uma evolução então veja bem como ele evolui ele desafia a própria cultura ele passa a ter mais massa crítica ele desenvolve um pensamento uma forma de elaboração diferente daqueles que pensam de forma mais linear mais pragmáticos então nós conseguimos transformar pessoas através do conhecimento que elas carregam e através desta realização que elas trazem impressa tanto nessa escolha quanto na execução desse seu trabalho então elas desafiaram a cultura elas desafiaram a colocação profissional elas desafiaram essa posição social e elas se desafiaram a nível intelectual porque elas são exigidas a responder e elas são exigidas finalmente um quinto aí elemento muito importante para você que é um desafio pessoal então ninguém entra nesse cenário do concurso público se não estiver desafiando as suas pessoas as suas aliás as suas habilidades a sua pessoa então nenhum candidato a carreira pública é destituído da pessoa que ele é então ele vai precisar contar com esse apoio que ele irá oferecer e emprestar para o desenvolvimento da sua carreira isso significa que esse desafio emocional esse desafio psicológico é que dará corpo não é é o desafio da pessoa o desafio dos seus valores pessoais que virão impressos e marcando toda a sua trajetória então até mais e até em outro tema de preparação emocional em concursos públicos até mais tchau 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 tchau